Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês tudo sobre iombina, mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e aí fazer os comentários de vocês assim que assistir o vídeo. Bem, a iombina é uma medicação vasodilatadora, ela é um extrato de ervas. O nome comercial dessa medicação é Iomax, é bem antiga já, a gente já conhece faz pelo menos uns 10 anos essa medicação. E o principal objetivo dessa medicação é o tratamento da disfunção erétil. Essa medicação não tem ação em relação ao libido, ou seja, ele não aumenta o libido, ele melhora a ereção, mas pode ter um efeito até psicológico no libido, mas assim, a função dela não é propriamente aumentar o libido do homem. Ela não é nenhum derivado de testosterona, então é uma medicação não hormonal. E ultimamente a gente tem percebido que ela tem sido usada para outros fins, como a queima de gordura corporal. De efeitos colaterais a gente pode ter aí um aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, que é o principal efeito colateral aí da medicação. Vertigem, náuseas, vômitos, cefaleia, são efeitos que também a gente pode encontrar com a iombina. Sudorese, tremores e até rubor facial. É uma medicação vendida sem receita médica, né? A gente pode prescrever numa dosagem aí de 5mg via oral de 8 a 8 horas. Principalmente em casos de disfunção erétil. É uma medicação que tem meia-vida curta e fisiculturistas geralmente usam antes do treino. Eles podem usar até de 20 a 30mg da medicação antes do treino, né? E o bom efeito dele é quando a medicação é usada em jejum. A gente tem que evitar tomar iobina e cafeína por exacerbar os efeitos colaterais da medicação. As pessoas que usam esse tipo de medicação para emagrecimento, elas usam para perda de gordura corporal, mas a gente sabe que ela não tem um efeito para isso, né? Ela vai perder gordura corporal como um todo, né? Não localizada. O efeito máximo da iobina a gente vai conseguir quando a gente associa a medicação junto com jejum intermitente e exercício aeróbico. Essa medicação é inibida aí na presença de insulina, por isso é recomendado aí se usar essa medicação em jejum. É uma medicação que tem baixa comprovação científica, então não tem tantos trabalhos falando bem da iobina. Trabalhos até duvidosos e a Sociedade Americana de Urologia, que é a AUA, ela não recomenda o uso dessa medicação para disfunção erétil. Geralmente ela é usada com outros medicamentos para disfunção erétil, tipo a sidenafila, a tadalafila. É muito encontrado em iobina com tadalafila ou sidenafila na forma de spray, né? Vendidos em clínicas de saúde sexual masculina, então você consegue observar que nesses sprays tem essa medicação, mas numa subdosagem, então praticamente sem efeitos, a fim de melhorar a ereção e mesmo perda de gordura corporal. Muitos acreditam que ela vai bloquear os receptores alfa-2 adrenérgicos. Esses receptores alfa-2 adrenérgicos, eles atuam na inibição da ereção, então daí o efeito aí para melhorar a disfunção erétil. E alguns trabalhos já mostraram que ela é claramente melhor aí que o placebo, ou seja, um grupo que não fez uso de nenhuma medicação, ela é claramente melhor aí para melhorar a disfunção erétil dos pacientes. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as considerações que a gente faz em relação à iobina. É uma medicação que tem que deixar claro, não tem tanta comprovação científica, mas é usado aí para disfunção erétil, pela maioria dos urologistas, e também é usada aí nas academias aí para perda de gordura corporal. Eu vou deixar um vídeo aqui referente a tríbulos terrestres e maca peruana. Aguardo vocês no próximo vídeo.